Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu entregue a pó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero pedir com você de uma bocada